Bom dia, ventureiros! Bom dia! Estamos com o nosso carro quebrado. Estamos com a nossa lhama, furou as patinhas. Estamos aqui há mais de três horas esperando algum carro passar, mas está difícil. O carro passa, mas eles não param, porque são todos boludos. Não sei porquê, mas o deserto é tão deserto às vezes. Então a gente mandou um companheiro nosso para ir arrumar o pneu, pelo menos. Tentar. E vamos curtir o dia no deserto, né? Falou, galera! Até mais! Coisa mais maravilhosa estar aqui.